O EZO Notícias Abril O EZO Notícias Abril O EZO Notícias Abril O EZO Notícias Abril Além disso, a história vai continuar Vai ter uma nova linha Em vez de ter uma classe nova No Morro Índia a gente teve o Orden Nesse Summer Set a gente vai ter uma nova linha De habilidades Que é da Orden Psijic Já viu o Psijic Ambrosia Esses Psijic Eles são tipo um Um grupo, um círculo de magos Poderosíssimos que existe em Tamriel Vai ter uma linha de habilidade Que vai te dar passiva E habilidades ativas Ela vai estar disponível Para todos os personagens de classe E não importa qual seu role Ou estilo de jogo Tipo assim, muita gente está achando Ah, o Psijic é só para magos Não, não é galera De acordo com isso aqui Não tem algumas habilidades Que você vai poder Fortalecer a sua arma Voltar Eles usaram a skill De voltar ao tempo Tem um monte de coisa Normalmente O que a gente aguarda Quando sai esse tipo de coisa É para forçar você a comprar o Chapter Convenhamos As animaxes vão querer que você compre o Chapter Então a gente vai chegar aqui E vai ter mais notícias sobre isso Por enquanto eles não colocaram ainda Mas provavelmente vai ser uma coisa OP Que a galera vai querer usar E o outro update vai ser Jewelry Crafting Uma coisa que pediam desde o começo do jogo Você poder fazer Que até hoje a gente não pode Fazer upgrade nas joias Então eles colocaram Agora estão colocando mais um Craft No jogo Que é a de fazer joias Poder fazer anéis e NEC E vai funcionar parecido Com o mesmo sistema de Craft Inclusive vai ter nove Traits Aquela coisa de você aprender o Trait E tal Você vai ter os itens para você quebrar Vai upando a habilidade Eu acredito que deve ser o mesmo nível de dificuldade E inclusive deve Dividir alguns dos materiais Do Node que a gente vai pegar É naquele de Runas Porque até agora no jogo A gente tem as joias que já estão no jogo Que são Health, Arcane ou Robust São as que dão vida Que dão mágica Ou que dão Que dão Vida mágica Ou saúde E eles vão adicionar mais seis agora Inclusive tem umas opções Tem um aqui por exemplo O Harmony Ele já dá a dica Ele aumenta a eficácia De qualquer sinergia que você ativa Bloodthirst Aumenta o dano que você faz Contra inimigos com a saúde baixa Entendeu Então Eles estão colocando mais Alguns trades aqui Para poder ter o mesmo sistema Da gente aprender os trades E tal Primeira coisa que a gente Pensa sobre isso É uma coisa que a galera estava pensando Mas aí a galera Poxa Mas tirou o incentivo de fazer Trial Porque agora vai poder fazer O craft de joias e tal Pois é galera Só que Eu acho que vão continuar fazendo trial Porque tem gente que faz o trial Não para farmar Ou pegar equipamento Tem gente que faz porque gosta Gosta de ver o nome no laser board Gosta de pegar skin Para fazer ativamente Então eu acho que não vai Machucar Essa parte do jogo Não se preocupem Ursinhos carinhosos A galera ainda vai fazer os trials Tá Agora Uma coisa tipo Isso vai reconfigurar o jogo Vai ser possível Você utilizar Joias Diferentes Por exemplo Você vai poder usar a joia É Vai ter que Pode craftar joias Então isso vai poder juntar Você fazer um set roubadíssimo Usando Duas sets de craft Um vira metade joia Metade arma O outro vira As armaduras E ainda usa Monster set Quer dizer Vai mudar bastante O jogo Vai reconfigurar novamente Isso é sempre interessante Para o meu ver É uma ótima Uma atualização E inclusive Permitindo agora A gente poder Dourar nossas joias Deixar tudo bonitinho Isso eu achei muito legal Também vai trazer Um trial novo Acabei de falar de trial Cloud Rest Beleza Também vai trazer Novas recompensas Isso aqui é uma novidade Não tinham falado No review Com o update 18 Nós vamos introduzir As recompensas De login diário Com essa nova feature Quando você logar No jogo Você vai poder pegar Um presente Eu tô achando Que isso aqui vai ser Exatamente Eu vou mostrar Aqui pra vocês O Elder Scrolls Legends É um jogo de cartas Também das Animax Lógico Mas é outra produtora É da Bethesda Terceirizou pra Grey Wolf Pra fazer o jogo Bem interessante Eu já fiz aqui Se você estiver interessado Em saber do joguinho de carta Tem uma análise aqui No canal Tem uns videozinhos Que eu fiz É bem legalzinho Pra quem curte É bem legalzinho E ele tem também Versão pra mobile Ele é o Hearthstone Do Elder Scrolls Quem gosta do Elder Scrolls Tem esse boi Então ele foi lançado No ano retrasado O beta dele O ano passado ele lançou Ele tá lançado agora De vez mesmo Você pode conferir já Mas aqui galera Quando a gente loga Vai ser basicamente isso Que eu tô acreditando Todo dia que você loga Vai acumulando E você vai pegando Uma recompensa Então veja só Primeiro dia eu pego Cinco e vai dar Uma porcaria Essa recompensa Mas se eu logar Todo dia Durante semana Terceiro dia Eu recebo Uma carta rara Aleatória E no último dia Da semana Eu recebo Um pack De cartas E aí Sucessivamente Se eu logar Todo dia Eu vou ganhando No final da semana E isso aqui Por exemplo Vai acumulando Então olha só Eu loguei ontem Não loguei Então já começa aqui Então se você perder Login Você perde as recompensas Recompensas melhores Que tem aqui Por exemplo Sem gold Também Você perderia Então é só Eu acho que vai ser Dessa forma Ah mas Pô Mas isso aí Isso aqui galera Esse negócio de você Ter o login diário Né Isso aqui Ele te dá Ele te dá Essa recompensa Pra cada vez Que você loga Por dia Então Eles fazem isso aqui Por que? Ah porque eles gostam Dos clientes Eles querem Também né Querem fazer um agrado Pra galera Mas na verdade É também Pra fazer com que a galera Logue diariamente E eles possam falar Ó a gente tem mais de x Logins diários Tem um monte de gente jogando Manter o jogo vivo Né Mantendo eles Sempre Quem sabe O cara entra E vê uma montaria Né Então Esse negócio de login diário Não é só Ah vamos agradar A galera Não É também pra Poder usar De forma marketing Agressiva Eles estão fazendo O jogo Tá dando lucro Né E está fazendo Tá virando Né Outra coisa Que vai trazer Nesse update É Você vai poder Dar presentes Né O Alaph Já ficou felizão Com isso Né Um abraço Pro Alaph Pessoal da One Strong Ontem encontrei Esse cara No meio Do Grind Né Foi super show Você vai poder Comprar Itens Do Crown Store E mandar Para os seus amigos E aliados Né Você vai poder Saber Para quem Que você mandou Para quem Que você recebeu Quase todo item No Crown Store Pode ser Dado de presente Mas existem Algumas condições Então esse But there are some conditions A gente precisa ver Porque senão Eu prevejo Que vai começar Um mercado negro De Crown Né Tipo Gente comprando Com dinheiro de verdade Gold Por exemplo Me dá um presente No Crown Store De 5 mil Crowns Que eu te dou 5 milhões de gold Sei lá Alguma coisa do tipo Entendeu E isso me preocupa Porque se não tiver Um sistema Dentro do jogo Que faça isso Né Uma coisa O que inventou Isso foi o Eevee Online Com o Eevee Plex Né O Plex Que é uma forma Da galera jogar Ou pagar a assinatura Do jogo Farmando no jogo Hoje em dia Todo mundo usa isso E isso é muito bom Para regular Para eliminar Os gold sellers Né Por que A pessoa Por exemplo No WoW Eu entro lá Compro o token Com dinheiro de verdade Custa um preço De uma assinatura E com esse token Eu troco por gold Dentro do jogo E isso meio que Coíbe os gold sellers Se não tiver uma forma De a gente transformar isso Aí sei lá Isso que me preocupa Né Bom Basicamente Isso não teve mais notícia Né Então a gente está No aguardo agora Eles vão trazer mais notícias Sobre esse Para você poder presentear Esses logins diários Esse dos logins diários Eu acho que vai ser Bem o sistema Acho que deve fazer sucesso No Legends Eles estão Pegando emprestado E Esse negócio Dos traits Também das joias Muito provavelmente Vai ser Um sistema de craft De joias Igual o sistema de craft De blacksmith Vai ter os tiers Vai ter material De cada tier Só que eu acredito Que vai ser difícil Ou mais Ou tão difícil Quanto upar Em shunt E quem upou o shunt Sabe que demora Um tempinho Até você upar Mas é lógico Que a galera Os tubarões No mercado Já estão se preparando Juntando grana Para comprar Aliás Quando sair isso aqui Galera Vai ser uma forma Fácil de fazer grana Porque a galera Vai querer upar Bastante O crafting Você vender Você vender esses materiais Para a galera Que está upando Vai ser uma forma De fazer grana Legal É isso aí galera Se você curtiu Aquele joinha Ajuda bastante Se você não curtiu Não tem problema Deixe seu dislike Nos comentários Diga aí pra mim O que você espera Desse update 18 Do Summer 7 Você ficou feliz Mais ou menos Eu fiquei mais ou menos Não foi Foi o menos Que menos surpreendeu Aí Ultimamente No ESO Não teve surpresa A gente já sabia Que ia ser Summer 7 No começo A gente estava achando Que ia ser Black March Mas aí Acabou que Summer 7 Já vazou No data mining Aí a galera Já ficou sabendo E também O jewelry crafting Também não era surpresa Então não foi tão surpresa Quanto foi A revelação do Morro Wind E também Não acho tão impactante Quanto foi o Morro Wind Porque o Morro Wind Trouxe Battlegrounds Que pra mim Atualmente É o conteúdo mais interessante Do ESO E trouxe também O Orden Uma classe inteira O jogo tinha 4 classes Agora 5ª classe O Summer 7 Está trazendo Uma nova linha De habilidades Que com certeza Vai ser roubada Galera Não se preocupa Que isso sempre Faz parte E depois Quando a galera toda Comprava Vamos nerfar Igual o Orden Nerfar o passarinho Que atingia direto Mas faz parte É um negócio E uma dica Não fica com pressa De comprar Vou fazer o pré-order Pra ganhar montaria E tal Calma galera Quando vai chegando perto Mesmo na semana De lançamento Vai caindo o preço Não se preocupe Que eu vou dando As dicas Olha só Por exemplo Vou dar uma dica Aliás Quem quiser hoje A noite Vai ter Uma live especial VR Skyrim VR Dando primeiros passos No mundo Vai ter chat Estou deixando tudo Preparado aqui Mas olha só Quem queria comprar Skyrim VR Quando foi anunciado Pro PC Há mais ou menos Um mês Estava R$199,90 Inclusive estava Não está Agora Hoje Se você comprar Hoje No Green Man Gaming E usar Um cupom Payday20 Ele sai por R$120 Ou seja Quem esperou Economizou R$80 Quem saiu comprando Gastou R$200 E vai jogar tudo No mesmo dia E é isso aí Valeu galera Muito obrigado Pela audiência Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau